Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 305 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos revisar o UFC 269 o evento do último último pay-per-view do ano no sábado em que Charles do Bronx manteve o cinturão Amanda Nunes perdeu o cinturão peso galo outros brasileiros tiveram boas e más sortes também um evento bem recheado e a gente vai dissecá-lo e projetar o futuro e para isso temos o time caseiro completo aqui finalmente né ninguém viajando ninguém dando migué começando por ele Lucas Carrano o terror de Divinópolis que está magrinho. Fala Renato fala André muito bom né ter o André de volta eu vejo você falando isso aí de uma forma impessoal e fico imaginando assim né qual foi a última vez que eu viajei na vida então assim fica claro a quem é direcionado essa essa provocação inicial mas estamos por aí final de semana muito bom né de de esporte tivemos uma um evento dá para dizer um evento histórico né foi um uma das lutas mais marcantes aí algumas das lutas mais marcantes do ano e algumas inclusive da história que a gente vai falar eu particularmente emendei esse UFC 269 saiu domingo inteiro fui conseguir dormir era só de noite cara ficou uma tensão por conta das lutas e depois também tivemos outros eventos esportivos aí que foram bastante interessantes no fim de semana vamos vamos taca-lhe pau nesse UFC 269 aí que com certeza o pessoal está ansioso para esse podcast. E temos ele também André Azevedo que trabalhou né na transmissão desse card preliminar né um vitorioso e também eu encontrei o André na sexta-feira me recebeu no seu luxuoso Airbnb em frente à praia me serviu água perrier e chocolate Copenhagen fiquei muito assim né nunca fui tratado dessa forma se fui pobre nem me lembro mas estamos com ele aqui meu querido André um beijo para você. É instalações de primeira qualidade inclusive a hora que eu liguei o ar-condicionado atacou a alergia do Renato né para vocês terem uma ideia aí do nível né do nível de sensibilidade da criança e do nível de qualidade né da mansão que eu me encontrava né brincadeiras à parte um abraço aí para todo mundo muito bom estar aqui novamente com vocês não por muito tempo Carrano se você me mandou essa letra aí no pré eu te devolvo não se anime por muito tempo porque eu estou de volta essa semana mas na próxima eu estou viajando de novo. Ah lá. Sério? Então é. Que isso. Eu juro pra você. Eu não se animo muito não. Maravilha. André que ainda me humilhou nos seus stories né no Instagram André Azevedo 39 botando uma criança aí dizendo que era o meu shape né legal André anotado mas. Tinha um outro cara lá ó Renato até parecido com você também na praia mas eu achei que não fosse não que ele estava um pouco maior e aí eu falei não então deve deve que achou dois sósias ali o maiorzinho e o mini crack que de fato era você. Começou humilhação né. Porque eu quero lutar com o Chuck aqui. Mas enfim vamos ao que interessa que é o UFC 269. Meu querido André você transmitiu o card preliminar. A primeira luta que eu comentar aqui sobre os brasileiros né. A Priscila Cachoeira não vinha em uma fase vinha de duas vitórias por nocaute né. Mas aí é o combo né. Aquele combo de que que combo de mais notícias digamos assim. Não bateu o peso foi finalizada no primeiro round e ainda tentou arrancar o olho da Guilherme pobre Guilherme Robertson quando estava encaixando o Matalhão. Corre algum risco a Cachoeira apesar de que né estava vindo de vitórias? Ah eu acho que corre porque como você disse é o combo. É o combo da desgraça né cara. Só faltou ela estar vindo de derrota né. Mas não foi o caso. Ela vinha de vitória né. Mas foi uma atitude muito muito feia ali da Priscila. Lampejos de briga de rua né. Quando você está tomando um pescoção ali né. Um gogozão. Será que não foi meio instinto de quem está perdendo. Está pagando, perdendo a respiração e tentou agarrar alguma coisa. Pô mas foi duas vezes né cara. Renato foram duas vezes e assim. Se fosse instinto, só instinto. Pode ter sido instinto também tá. Mas se fosse só instinto. Tentou defender minha prima que o meu nome é Renato Rebelo Cachoeira né. Pois é cara. Eu achei que fosse Renato Rebelo Pedrita seu sobrenome. Ele é o Bambam. É isso. Primo do Tuivaza né. Gêmeo do Tuivaza. Bem jogado. Parabéns. Cara a gente veria toda semana gente tentando enfiar o arrancar o globo ocular do amigo né. Porque toda semana tem mata leão, toda semana tem gente batendo ou apagando. E a gente não vê toda semana a gente tentando enfiar o dedo no olho do outro. Então não é porque. Inclusive eu falei isso no ar né. Não é porque é brasileiro que a gente vai passar pano e vai aliviar. Deixa eu fazer só uma partezinha aqui rápida. Até a gente tava quando comentou. O Renato falou sobre o episódio do Domínio Cruz com o Daniel Cormier. Eu retuitei e falei né. A frase que a gente elogia as pessoas em público e puxa a orelha no privado né. Ou critica no privado. Deixa eu fazer um elogio público com o André que pô. Teve a moral de chamar o vivo lá. E muita gente ouviu o pessoal no Twitter falando. Não foi pra checo né. É o pessoal do comando não vai falar nada não sei o que. E o André foi lá pô. Então é isso assim. Elogia a gente faz em público né. As outras coisas a gente fala no privado. Mas o elogio de fazer em público o André mandou bem. Tirou onda. É isso mesmo. Tem que pô. Não adianta né. Negar a imagem e lutar contra o que aconteceu. Pô. Claro que não cara. Claro que não. Isso. Isso não existe né. Não tem como. A gente tem que falar o que tá ali. E independentemente de nacionalidade ou qualquer coisa. Pô. Senão a gente tá sendo leviando. Então. É cara assim. A situação complica pra ela. Não sei se depois dessa aí de não bater peso né. E desse dedo no olho. Até porque não é uma lutadora que é brilhante assim né. É uma boa lutadora. Muito esforçada. Mas não é nada demais assim. Nenhuma postulante a título. Então. E não sei se. Não sei não. A situação vai ficar meio ruim pro lado dela. Acho que pelo menos uma geladeira ela vai levar. Ô Carrano. E se por um lado teve esse combo de mais notícias da Cachoeira. Um combo de boas notícias pro André Moniz né. O Sergipano. Que é mineiro né. Você falou isso na resenha. Três vitórias. Três armilocks. Três finalizações idênticas né. E chave de braço no MMA. Ela não é tão comum assim como no Jiu Jitsu. Porque você corre o risco de perder uma posição de domínio. Então geralmente a pessoa prefere estabilizar a posição né. Ou de quatro apoios. Ou montada. Ou nas costas. Do que sair pro braço. E de repente o adversário sai. E aquela pessoa acaba por baixo. Mas o Sergipano não. O carro-chefe é a chave de braço. Ele não tem problema em tentar. E os números mostram né. 22 vitórias no MMA. 15 finalizações. Quase 70%. E finalizou um outro cara com nome. O Eric Anders não é ranqueado nem nada. Mas é um cara conhecido. Duro. Teve boas vitórias. Finalizou o Jacaré né. Que porra. Dispensa apresentações na última rodada. E deve voltar ao ranking né. O Muniz. O Sergipano talvez não tenha grife. Mas os resultados estão começando a falar mais alto. Dele merecer algo além né. Ah sem sombra de dúvida. Você até comentei na resenha. Falei pô. Ele perdeu na. Foi isso né. Na carteirada. Na falta de nome. A posição no ranking que ele tinha. Ele ganhou numa semana. Logo quando finalizou o Jacaré. E aí passou. Se eu não me engano. Duas semanas. Três semanas. Ele perdeu o 15º lugar que ele estava no ranking. Eu acho que nada mais justo. Ou que ele recupere pelo menos essa posição. Ou na pior das hipóteses. Que pelo menos garanta um adversário ranqueado. E aí pode ser alguém que está um pouquinho à frente também no ranking. Assim. Uma luta como se ele estivesse no 15º lugar. Mesmo que de fato. Até porque a votação quem faz são os jornalistas né. Então tem essa desconexão. Mas é sensacional. A transição dele para o Armlock. Foi um negócio de cinema. Assim. Maravilhoso. É um altíssimo nível de luta. E ele é um cara que fisicamente também se impõe muito sobre os adversários né. O Eric Anders é um gigante. Chegou a jogar na NFL durante muito tempo. Então assim. É um cara que fisicamente é muito forte. Enfim. É difícil de ser controlado dessa forma. E o Sergipão não tomou conhecimento né cara. E treinou com o John Jones para essa luta o Eric Anders. Exato. Ele está no camp. Exatamente. Está no camp novo do Cerrudo né. Lá no Arizona. É um cara pô. É duro também. A gente até comentou antes né Renato. Não gosta de um cara duro o Carrano. Não. Eu prefiro que esteja meia bomba. O Eric Anders a gente falou né. Acho que se eu não me engano foi na live pré-luta. Que tinha sido uma troca ruim para o Sergipão. Que o Dricos Duplessis era um cara que. Por mais que fosse mais complicado. Estilisticamente ajudava mais. Que era um strike. E é um cara que está quente no momento né. Ele estava vindo de boas vitórias. Veio com bastante hype porque era campeão do UFC na África. E do KSW também. Chegou a disputar título no KSW na Polônia. Você me apoia na campanha Dricos Duplessis contra Poiton? Pô 100%. Se eu pudesse. Se eu fosse o Mick Maynard agora. Eu já teria casado essa luta para ontem inclusive. E outra coisa do Sergipão é que. O jeito que ele vai para o armlock é diferente né. Você vê que não é o tradicional. Ele laça o braço de uma forma diferente. E acaba surpreendendo os adversários dele. Ele já sai muito justo para o braço. É especialidade mesmo. Especialista né. Ô André. Falando em pacote de boas notícias. Tem também o Bruno Silva blindado né rapaz. Que está num céu de brigadeiro no UFC. Não teria como estar melhor. Aliás. Desde 2017. São 7 vitórias seguidas todas por nocautes. E no UFC. 3 nocautes consecutivos. O último a sofrer foi o Jordan Wright. Em 1 minuto e 28. Mas é impressionante como o Bruno Silva. Ele tem aquela energia de Vanderlei Silva né. O caos. Quando ele está lutando é caos. Porque é o que luta e deixa lutar. Ele também é atingido. Ele também sofre. Mas é. Ele tem aquela habilidade de transformar em tiroteio. De sugar o adversário para a violência. A questão é a seguinte. Ô André. Eu vou deixar aqui você numa furada. Beleza. Está nocauteando todo mundo. Está pegando caras ainda mais no nível de entrada. Mas é. O Bruno blindado. Ele será sempre um favorito do fã por nocautear. Ou ele tem potencial para ser campeão do mundo. Avançar. Ser top 15. Depois top 10. Ele é mais do entretenimento. Ou ele também é um grande competidor. Eu acho que ele é um bom competidor. Não é só do entretenimento. Nada disso não. Acho que ele é um lutador com potencial. Para ser campeão. Eu colocaria a carroça na frente dos bois. Se eu dissesse que ele tem potencial hoje para ser campeão. Eu acho que tem que ser mais testado no UFC. Foi muito testado na Rússia e tudo. Com vitórias na Rússia. O que é muito difícil. Mas. Precisa ser mais testado aqui. No UFC. Principalmente para o wrestlers. Porque quando ele pegou o Andrew Sanchez. Que é um wrestler. Botou ele para baixo. Deu um trabalho ali para ele no primeiro round. Principalmente. Depois ele deu a volta por cima. E venceu por nocaute. Coisa que ele fez das outras vezes. Inclusive nessa última contra o Jordan Wright. Ele tomou uma pressão ali. Mas respirou. E colocou a mão e derrubou. Até porque. É. André. O detalhe é que. Desculpa. Mas o blindado tem 6 derrotas na carreira. 5 por finalização. Exato. Exato. Então. Justamente. Ele melhorou na luta agarrada. Inclusive. Mostrou isso contra o Sanchez. Porque sobreviveu ali aos ataques de ground and pound. De finalizações do Sanchez. Que não é nenhum exímio lutador de jiu-jitsu também. Diga-se de passagem. Mas. O Bruno. Inclusive. Ganhou a faixa preta. Depois daquela. Daquela luta ali. Faixa preta do Serginho Moraes. Lá da. Da evolução Thai. Eu acho que ele vai precisar se provar mais. Principalmente com os caras do wrestling. Na. Na sua categoria de peso. Mostrar que está mais pronto. Pro chão. Finalizar os caras. Fazer as levantadas ali. Para seguir a luta. Mas eu vejo como um excelente nome para a categoria. Como um cara para simbolar no topo da divisão. Sim. Claro. Não dá para a gente chegar aqui. E cravar nada de campeão agora. Obviamente. Seria até leviando da nossa parte. Não vou fazer isso de forma alguma. Até para não criar nenhuma expectativa. Em cima do cara. E lá na frente. Depois. Falar. Pô. O cara tinha tudo para ser campeão. Não é por aí. Eu acho que a gente tem que ir com calma. Com esse quarteto. Que é Bruno Silva. Blindado. O André Sergipano. O Alex Poitain. E o Gregory Robocop. Inclusive nesse... Um quarteto pesado. Pesado. Do Brasil chegando. André. Você falou no Twitter isso. Foi. 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 Mas eu acho que a gente tem que ter cautela acima de tudo. Sempre para analisar as coisas. Porque a gente já viu no passado. Fenômenos aparecendo. E desaparecendo no piscar de olhos. Então. Muita calma nessa hora. Mas o potencial é gigante. Um cara pegador. Carismático. Tem tudo para brilhar no UFC. Não vai virar. Não vai fazer que... Vocês veem a diferença da qualidade do profissional? O André é um cara ponderado. Com o pé no chão. Não é igual uns imbecis que dizem que Edman Shabazzian vai chegar e arrebentar. Né, Carrano? Lamentável esse tipo de profissional. Só tem idiota, né? No planeta. Esse cara, inclusive, se eu topar com ele na rua, ele está perdido comigo. Legal, legal. E na sequência, temos aí mais notícia também. O Carrano Augusto Sakai, né? Que pegou o Taitui Vaza e foi vítima, nocauteado, 26 segundos do segundo round. E proporcionou aquela cena do cara bebendo cerveja quente num sapato cheio de chulé. Que você adora esse personagem, né, Carrano? Mas o Sakai, ele, né, não tá... Ele chegou com bastante expectativa no UFC, né? Uma série de vitórias, tinha perdido só pro Sheik Kong no Bellator. E aí, agora, terceira derrota seguida, terceira derrota por nocaute, fica até em perigo, né, Carrano? É, ele tá numa situação bastante complicada, viu? A última vitória dele foi, no início do ano passado, se eu não me engano, contra o Blagó Evanov. É isso mesmo? Eu acho que é isso, né? Ele tava vindo de três vitórias seguidas e agora três derrotas. É isso. Não, não, não foi início ano passado, não. Ele venceu o Blagó Evanov em maio de 2020 e foi nocauteado pelo Overin, pelo Jairzinho e agora pelo Tuivaza. É, difícil, viu? Não vou dizer que é muito simples. Talvez beneficie o Sakai o fato de que a categoria de pesos pesados, ela tem um plantel um pouco mais reduzido. Então, eles tendem a ser um pouco mais permissivos por conta disso. Isso, mas é uma série complicada. Uma coisa é fato. Ele já vinha, né, primeiro pegou o Overin, depois o Jairzinho, que são dois caras ranqueados. Aí o Tuivaza, que é um cara que tá subindo. Certamente, se tiver mais uma oportunidade na organização, vai ser contra alguém. É uma luta que vai indicar a porta da saída pro perdedor. Não acredito que seja algo diferente disso. O momento não é dos mais simples pro Sakai. E como você falou, são três derrotas seguidas por nocaute, né? Ficou claro que esse momento do infite, da troca franca, que nos pesos pesados é tão importante, é justamente onde o Augusto Sakai tá tendo mais dificuldade, tá tendo mais problema. É, e na sequência a gente tem uma série de mais notícias pra American Top Team, né? Quatro pessoas no card principal, quatro derrotas. O Pedro Munhoz, o Santiago Ponzinib, o Amanda Nunes e o Dustin Poirier, né? Noite terrível pra aquela que, na quantidade de lutadores, é certamente a maior equipe do mundo. Pedro Munhoz e Dominic Cruz. André, primeira pergunta, como é que o Dominic Cruz sobreviveu àquele primeiro round? E se você acha que o Dominic Cruz, que vai avançar no ranking, né? Vai virar, provavelmente, aí, Top 7, deve passar o Pedro Munhoz, o próprio Pedro Munhoz e o Cody Garbrandt. Você acha que ele ainda tá na briga pra ser campeão do mundo a essa altura do campeonato com 36 anos? Não, eu acho que não. Briga pra ser campeão? Não. Acho que não aguenta, não. Tem gente ali em cima que não vai conseguir dar jogo, cara. Pegar um couro sem reggae, incumprido, que chuta pra cacete. Pegar um TJ, pegar um Aldo, eu acho que não dá pro Dominic, não. Mas fiquei... Até o Merab de Vale de Chivil, eu acho que é chato pra ele, porque é muito rápido, né? Isso que eu ia falar da velocidade, né? O Dominic segue muito inteligente, hein? Do cage, luta dele é muito alto. Mas a velocidade, que sempre foi uma marca registrada do jogo dele, já tá começando a dar sinais de desaceleração, né? Outra marca registrada dele, Carrano, é caguetar o colega de trabalho, né? É bem rápido, né? É ser bom de grupo, né? Vacilão, né? Pois é, eu acho que contra um cara mais veloz pode complicar a vida dele. O Pedrinho é um ótimo lutador, mas é mais estático, tem uma postura mais power. E não agrediu muito aquelas canelinhas ali do Dominic. É cheio de bicheira nos joelhos, né? O joelho todo bichado. Acho que explorou pouco e acabou pagando o preço aí do segundo e terceiro round que o Dominic subiu de produção. Agora, eu vejo o copo meio cheio pro Dominic, cara. Fiquei realmente impressionado com a qualidade competitiva que ele trouxe pra mesa depois de tanto tempo, de tantas lesões e atos, né, cara? O cara ficou um tempão sem lutar, vai, volta, para, divide o trabalho de lutador profissional com comentarista profissional do UFC. Então, eu fiquei surpreso, fiquei feliz com a performance do Dominic Cruz. Enxergo o copo meio cheio. Agora, pra ser campeão, acho que não. Mas gostei muito da performance dele. É, o Cruz luta pouco, né? Pessoal dizendo, ah, acho que foi o próprio pior terreno dizendo que o Cruz tem que lutar com o Aldo. Pô, o Aldo não faz sentido. O Aldo tá lá na frente e a luta com o TJ tá alinhada. Eu acho que pode rolar na próxima rodada, e aí a gente vai entrar na próxima luta, um tipo um Dominic Cruz e Sean O'Malley, do UFC, pegando o veterano que, pô, tá em boa fase e tal, mas já tá perto do final da carreira e tentar impulsionar o garotão Carrano. Você fez um vídeo sobre ele, né? Falando sobre aturar o hype. O Raul Ian Paiva é, de verdade, era um top 15, um cara duro. Durou quatro minutos com o Sean O'Malley que, assim, tirando toda a bobagem, o personagem, o hype, é, porra, é um cara claramente talentoso, né? Um cara claramente diferenciado. Ah, sem sombra de dúvidas. Ele tem bastante talento, ficou claro, inclusive, eu até comentei sobre um relativo, e acho que isso é um ponto positivo, foi interessante acompanhar, que ele tava ligeiramente desconfortável durante a par da luta, sabe? Eu tava acompanhando, uma das coisas que eu até anotei foi isso, assim, ele tava um pouco desconfortável. E, assim, conseguiu incomodar um pouco. A questão é que é difícil manter isso, né? Segurar essa bronca por muito tempo. E na primeira mão limpa que entrou, bicho, começo do fim, não tinha, não teve muita conversa. E o Sean O'Malley é um cara, parece, realmente, que tem capacidade pra dar passos maiores. A questão é se ele vai querer e se o UFC vai querer que ele dê esses passos, né? Isso acho que vai ser o mais fundamental na história. Então, acho que a gente pega essa dica do Dana White, né? Na coletiva de imprensa, o repórter perguntou, e agora, o que você vai fazer com o Sean O'Malley? Ele vai virar ranqueado e tal. E ele falou, olha, o lance com o Sean O'Malley é o seguinte, tudo que eu falo com ele, ele pede mais dinheiro. É dinheiro, futebol, clube. E, pelo que ele fez hoje, a gente vai ter que começar a pagar ele. Então, o patrão tá dobrando aí, se dobrando, vai dar um aumento pro cara. E aí, por isso que eu tô dizendo, eu acho que vão avançar o Sean O'Malley na próxima rodada. Não sei se, de repente, pegar o Domini Cruz, um Rafael Assumpção. Poderiam fazer também, e aí eu não sei se é maldade demais, porque a gente vai entrar na próxima luta, é Sean O'Malley e Cody Garbrandt. Sim, eu até sugeri essa aí. É porque os caras já venderam a luta na... Já tá vendido, eles já se encararam, eles se odeiam. O Cody Garbrandt ainda é número 7 do ranking, é ex-campeão. O problema é que, porra, pode ser meio maldade, né? Porque o Cody Garbrandt, de repente, emocionalmente, psicologicamente, nem sei como é que fica a carreira dele depois de... Tá em Faleu. Pois é, né? Depois de mais essa. Mas Sean O'Malley, pessoal, eu sei que é patati aqui no Brasil, é o palhaço, é o maconheiro, é o mongol, não sei o quê. Mas, assim, né? É um outro cara que, se dormir nele, se fechar os olhos, se não prestar atenção, ele vai avançar e vai derrubar muita gente no caminho. 15 lutas, 11 nocautes, grande pra categoria, troca nas duas bases, é habilidoso, é... Pô, tem tudo, né, André? Não, e bom de microfone pra caramba, né, cara? Ficam tirando esse moleque como se ele fosse um palhaço. Você viu as entrevistas dele, cara? Ele é um moleque normal, cara. Moleque normal, não tem nada de... O cara sério ali, fala os negócios, provoca, tem que provocar, sabe? Eu acho que ele é bom de microfone também. Essa pecha que colaram nele aí de patati, porque tem o cabelo, né? Aquele cabelo daquele estilo. Pô, é mó babaquice, cara. Acho mó mó... Nada a ver essa parada aí. É o Carrano que inventou a sua parada. É o Carrano, eu sei. É isso, cara. Pô, respeita a minha história. Eu vejo uma luta contra o Cody mais interessante do que a luta contra o Dominique Cruz. Acho que o Cody, fragilizado mentalmente do jeito que tá, nas últimas cinco lutas, perdeu quatro. Foi nocauteado todas as vezes. Então eu acho que é um prato cheio. Ele só ganhou do Rafael Assunção por nocaute, né? Então eu acho que é um prato cheio aí pra aumentar ainda mais o hype do menino, né? Eu vou fazer um vídeo sobre o Cody Garbrandt, né? Que é um momento bem delicado. Mas o tal Kai Carafrance, né? Neozelandês, companheiro de treino lá do Israel Adesanya na City Kickboxing. Ele também é meio totosete, né? Porque ele venceu o Rogério Bontorim, venceu o Cody Garbrandt. E tá dizendo, eu só luto agora se for pelo cinturão. O problema é que ele é o sexto do ranking. E ele tem derrota pro Brandon Royvall e pro, também, pro atual campeão, pro Brandon Moreno. Na frente dele tem o Pantoja, tem o Askar Askarov. Tá meio, tá meio... Tem que tomar três tapas na cara um moleque desse, não tem? Quando encontrar comigo ele. Tem que dar três tapas na cara dele, não tem? Eu ia falar, tchacalma, farelo, pro moleque. O André simplesmente sugeriu a agressão como solução. Foi basicamente esse nível de desconexão entre os membros do podcast. Mas, enfim, o Caicara França, eu acho que ele... Próxima rodada, devem botar ele num Tyro Eliminator, né? Porque, pô, no Cautial Cody Garbrandt também faz barulho. De repente pega o Pantoja, o Askar Askarov, alguma coisa assim. Mas Taroshot, meu grande campeão, vai ter que esperar mais um pouquinho. Na luta seguinte, teve também o Santiago Ponzinib. E o decisão dividida, né? Eu achei estranho, porque eu achei, assim, uma vitória bem clara do Geoff Neal. A gente viu o Ponzinib, ele segue sendo perigoso, bate muito pesado. Mas talvez aí a diferença foi velocidade e juventude, né? O Santiago Ponzinib, o bem ou mal, ficou muito tempo parado. Tá com 35 anos. O Geoff Neal fez agora 31. Ele vem do boxe, né? Eu achei que ele levou a melhor em pé nas principais trocações. Não que o Santiago Ponzinib não tenha sido perigoso, como eu disse. Mas é uma... Sei lá, cara. Eu acho que o... Porra, é muito duro dizer isso. Mas eu acho que os melhores dias do Ponzinib passaram. E, assim, né? Considerando que ele ficou 3 anos parado. Talvez essa janela de 3 anos vá cobrar um preço muito grande dele. No retorno, ele foi nocauteado pelo Lee Gigliang. Ele conseguiu vencer o Miguel Baeza, que é desranqueado numa luta que foi difícil. E, assim, de novo, o resultado, pra mim, é meio estranho. Eu achei o Geoff Neal decisão unânime. O que vocês acharam? Renato, eu concordo, cara. Acho... Pensei bastante sobre isso, inclusive, também, né? Muito difícil um atleta, em qualquer momento da carreira, ter que passar tanto tempo afastado. E outra, com a incerteza, né? De... Porque se fosse um caso, assim, digamos, o TJ de Lachó, que foi suspenso... Por mais que seja duro a gente dizer isso, mas ele foi suspenso por DOP. Mas ele tava treinando, sabe? Não tava lutando, você tem aquela... O Ponzinib tava limitado fisicamente. Exatamente, ficou boa parte do tempo na cama, bicho. Tava... Não sabia sequer, sabe? Era uma situação, assim, dramática, inclusive, que viveu o Ponzinib. Então, tudo isso acaba adicionando um pouco mais componentes. Eu acho que o prejuízo que ele levou aí... E eu acho que... Aí é aquela coisa, né? Se você vê o copo meio cheio, meio vazio. A gente pode observar e achar que, pô, realmente isso aí complicou dali pra frente. Mas, ao mesmo tempo, também valorizar o cara conseguir voltar e, pô, fazer luta. Nesse nível de competição, ganhar de um adversário duro e jovem, como foi o Miguel Baeza. Você tem ainda um aspecto pra poder ser elogiável. Mas eu tendo a ficar mais ou menos com a sua opinião de que... É, só pra deixar claro. É, exatamente. Eu não tô dizendo que o Ponzinib acabou a carreira, tem que se aposentar. Nada disso. Eu só tô dizendo que, num certo ponto, o Ponzinib tinha a cara de... Pô, desafio antigo. Top 5 ao título, né? Sim, top 5, com certeza. De ser o grande nome da Argentina no MMA. O primeiro argentino que fosse disputar um cinturão. Sei lá, ele... Ele tava numa ascensão muito boa, né? Muito grande. E foi freada. Ele meteu sete vitórias consecutivas, sendo a última nocauteando o Neil Magny, virando o top 10. Ele tava ali com cara de que, pô, mais uma... Sabe? E aí, as lesões e tal... Acho que ele vai... Ele pode lutar até os 40 anos, tranquilamente. Eu só não acho que, pelo que a gente viu, depois que ele voltou de tantas lesões, vai ser a mesma expectativa que a gente tinha antes. Que é uma pena, né? Porque é um bom lutador, é um cara legal também. Mas, enfim, é o meio, né? O MMA é impiedoso, devora a carreira. Pô, é... Histórias tristes, infelizmente. Mas agora a gente entra nas duas lutas principais. Mas, meus queridos, temos que debater. Amanda Nunes. André, o que aconteceu com a Amanda Nunes? A minha resenha tá no canal, falei seis minutos do meu ponto de vista. Não mudou muita coisa até agora. Mas, muitas teorias surgiram. Gente dizendo que a Amanda entregou a luta. Que, pô, a Amanda lutou muito mal. Desistiu rápido. Que tava lenta. Que não sei o quê. Só que a Amanda tava fisicamente muito bem preparada, né? Ela chegou numa das melhores... Esteticamente, né? Visualmente. Uma das melhores formas que a gente já viu da Amanda com 61 quilos. Tava sarada. E, ainda assim, a diferença de velocidade, estratégia... O que aconteceu do seu ponto de vista, André? Olha, olhando assim... Ela chegou bem no peso. Ela bateu bem o peso. Olhando, ela tava muito forte fisicamente. Tava seca. Tava preparada. Tava afiada na coletiva de imprensa. Ela tava 100% preparada pra luta. O que eu acho que aconteceu foi que... Ela encontrou uma menina que dificultou o jogo dela em pé... Em determinado momento da luta. Porque no chão, no início, a Amanda tava bem. Tava passando carro. Tava lutando bem com a Juliana. Dava a impressão que poderia finalizar a qualquer momento. Chegou em pé. A garota começou a complicar o jogo dela. Veloz. Jabzão comendo. E a Amanda foi entrando nessa pilha. E acreditando que... Falava assim... Ah, é. É em pé que você quer? Então eu vou te pegar em pé. Só que foi surpreendida. Eu acho que são duas coisas. A gente nunca vai poder ter prova e saber. Porque a gente não tá calçando os sapatos da pessoa. Só não tá na pele da pessoa pra poder chegar aqui e cravar. Mas na minha visão, me parece que a Amanda perdeu pra ela mesma nessa luta. No sentido de aceitar aquele jogo que não é pra ter aceitado. Entrar na pilha. Querer sair na porrada. Onde ela tava levando a pior. Então eu acho que o mérito é todo da Juliana Penha. Obviamente. Uma excelente competidora. Mostrou muito coração. Mostrou técnica. Venceu do jeito que venceu. Mas eu achei que a Amanda sucumbiu. Sabe? O André... Faltou ali um QI de luta. Uma estratégia de... E cabeça fria. Você chegou a ler a biografia do André Agassi também, né? A gente chegou a comentar aqui. E a gente até recomendou pro Renato e tal. E tem um ponto. Eu tava acompanhando. E assim, isso eu vou dizer aqui porque é um pensamento que eu fiquei. Até comentei com a Raíssa ontem. Quando ela chegou em casa e a gente tava conversando sobre a luta e tal. A gente não dá pra confirmar isso que eu vou dizer. Mas eu fiquei com essa impressão. E aí eu acho que muita gente falou, pô, fez conjecturas absurdas e coisas com base em absolutamente nada. Mas assim, talvez nem a própria Amanda possa confirmar isso que eu vou dizer. Porque pode ser um processo inconsciente. Mas o Agassi falava muito no livro dele que quando ele tava num determinado momento da carreira, ele conviveu muito com a auto-sabotagem. Que ele abraçava a ideia da derrota. E principalmente a partida de tênis, que é um jogo muito comprido e tudo. À medida que a derrota ia ficando mais próxima, ele meio que ia aceitando o que ia perder. E quando ele perdia, era até um alívio pra ele. Você deve lembrar disso. Era o lugar confortável pra ele. Exatamente. Ele falou assim, cara, eu vi a derrota às vezes como a linha de chegada. Eu falava, pô, finalmente eu perdi essa porcaria, deixou embora. Porque esporte de alta performance é isso. Tem um aspecto psicológico muito forte. É uma pressão de anos. Enfim, são muitas coisas. É como eu disse, cara, difícil a gente comprovar isso. Talvez nem a própria Amanda possa chegar e dizer. Mas a impressão que eu fiquei é que houve um momento disso. Uma derrota psicológica. Eu concordo. A Amanda chegou no segundo round, começou a engolir Jeb. E você via que ela tava reagindo da pior forma possível. Ela é uma teta extremamente inteligente. Que toma decisões acertadas e estratégicas. E ela foi no ímpeto, né? Ela foi na vaidade, né? De trocar porrada. E a própria derrota, a própria finalização. Ela ia sendo acoteada em pé, cara. E aí ela, pô, acabou caindo e entrou ali. A mão na hora que entrou, sabe? Aquela sensação, pô, já perdi essa luta. Não tem que fazer. Foi tipo Nate Diaz e McGregorum, né? Em que o McGregor tava balançado. Isso aqui é a diferença que o McGregor entrou em queda, né? Isso. Eu fiquei com essa impressão, cara. Posso estar enganado, mas foi o que eu achei. Mas faz total sentido. Faz total sentido o que você falou. André, pensa o seguinte. Tudo na vida envelhece, né? A gente envelhece e morre, né? Tudo na vida acaba. Tem começo, meio e fim. Tem o pico. Tem o descenso, né? E, cara, até ser campeã do mundo. Até, pô, tá sempre ali com todas as expectativas. Ser muito favorita. E as pessoas... Até isso cansa, né? Claro, claro. Chega num ponto... Para pra pensar. Compara a fome da Amanda Nunes. O Dana White disse isso na coletiva pós... Na coletiva de imprensa, né? E o Dana White diz que é amigo pessoal dela. E não teve nenhum problema dizer isso, cara. Ela tem muito dinheiro, já ganhou tudo. Qual é a fome da Amanda comparada com a fome da Juliana? Que fazia uma bolsa mediana. Que pegou o Tyroshot por falta de... Não tinha outra. Tinha duas derrotas em quatro lutas. Uma filha pequena. E, pô, pra ela, uma vitória sobre a Amanda é tudo. E a Amanda... Ela bateu a maior de todas. Mais uma. Ela bateu a maior de todas, cara. Pois é. A fome, né? A fome, a... Não tem jeito, né? Por mais que a Amanda estivesse no shape, fisicamente preparada, tem tudo isso. Eu acho que a resposta é essa. É a fome de uma que tratou aquilo ali como um prato de comida. A Amanda tratou ela como mais uma. Não tô dizendo que ela não treinou nem nada disso. Mas é o lance psicológico que o Carlinhos disse, né? E aí, quando você começa a ficar frustrado, e se você não tem aquela fome, você não busca lá no fundo pra virar e tal, você acaba, né, levando. O que eu acho, André, tipo, um pouco... É duro, né, escutar isso. É o pessoal dizendo que a Amanda vendeu por dinheiro, né, fazer esse tipo de coisa. Pô, o que você passa é questionar a moral e a integridade da pessoa porque ela não teve uma noite boa, porque ela não vibrou, porque ela cansou da situação. E você tira completamente o mérito da garota, da Juliana, pô. Sim. E ainda tem um outro ponto que eu trago aqui, até o que o Agas fala até na biografia dele também, né, Carlinhos? Já que você citou como referência, eu lembrei de outra coisa. Ele compara muitas vezes uma partida de tênis com uma luta de boxe. E ele fala que quando você dá, ou você recebe a melhor bola, o melhor golpe do seu adversário... Você recebe a melhor bola? Não, encaixa aquele golpe. E como se fosse bebendo um copo d'água, tipo assim, isso é o melhor que você tem a me oferecer? Então toma aqui de volta. Você acaba que você cria uma bolha no cérebro do adversário, né? A confiança, né? A confiança. Então, assim, a Amanda deixou o que ela tinha e a Juliana encaixou tudo e falou assim, é isso que você tem? O que eu tenho que te oferecer é isso aqui. E devolveu. Vale pro Charles também, né? Já que a gente vai falar da luta dele a seguir, parece que é muita mentalidade que o Charles tem aí também, né? Ele atura o máximo que ele consegue do que os caras têm pra oferecer e depois fala assim, pô, beleza, sobrevivi ao pior, agora só dá eu. Outra coisa, elas vão fazer revanche imediata, tudo indica que vão. E assim, pode ser que a Amanda acorde e retome a fome e entre naquela jornada do herói pra recuperar o cinturão. A gente veja uma coisa completamente diferente, né? A gente só vai saber na segunda luta. Mas, enfim, na luta principal, o Charles do Bronx manteve o cinturão, a maior vitória da carreira dele. Pô, ele é o campeão indiscutível sob o olhar do mundo, né? Todo mundo deu o braço a torcer. A grande pergunta que eu deixo pra vocês é, e agora? Vocês acham que o Charles do Bronx, ele pode virar um campeão histórico do peso leve? Lembrando que essa categoria só tem três defesas de cinturão pra BJP, também Henderson e Habib, os que tiveram mais defesas. E o Charles tá duas vitórias de empatar esse número. Sendo que o Charles tá três vitórias de se tornar o lutador com o maior número de vitórias na história do UFC, empatando com o Donald Cerrone. Olha só, o Charles tem 32 anos e se, assim, vamos dizer que ele tem um ano fabuloso de 2022, se tudo der certo, ele vence três lutas. Ele já seria o maior peso leve da história em defesas e já seria o maior vitorioso da história do UFC com mais finalizações e mais interrupções. Olha só, ok, serão as três lutas mais difíceis da vida dele, né? Justin Gaeth, Islamahashev, Dariush e McGregor. Ok, mas parece que tá no alcance, né? O Charles tá no auge, teve uma grande atuação, finalizou o Poirier. O que vocês acham? É muito oba-oba ou o Charles mostrou que tá nesse patamar de virar um cara lendário? Cara, se alguém não estava convencido que o Charles é o cara, que o Charles é de verdade e ainda não ficou convencido depois dessa luta, eu acho que esse cara não entende nada de MMA. Maluco. É maluco. É maluco. É muita síndrome de... daquele... do cachorro vira lata, né? de achar que a gente não tem valor ou então é ser muito americano patriota de achar que... sabe? De botar o... a pachequice na frente do... do mérito esportivo. Pô, 10 vitórias seguidas, 15 finalizações, ampliou o recorde, fez o que fez com o Chandler, voltando da tempestade, vencendo por nocaute, fez o que fez com o Poirier, voltando da tempestade, vencendo por finalização, do jeito que ele fez. Cara, esse moleque é um monstro, cara. O Charles é um monstro. Ele tá no auge da carreira dele, tá no pico físico, mental, técnico, já passou por tudo que poderia passar e digo pra você, cara, vai ser favorito contra qualquer um dessa categoria. Podem falar o que for. E digo mais, cara, eu fiquei até curioso pra assistir, assim, pra... É porque a gente não vai... Possivelmente a gente não vai ver, mas queria ver uma luta dele com o Habib, cara, porque, ó, no chão com o Habib ali, amigo, não sei se o Habib aturaria ali o jiu-jitsu do Charles, não, tá? Vou profetizar, hein? Se Charles finalizar o Islama Racheve, aí tem muito ser, né? O Charles tem gado o Justin Gaeth, o Islama Racheve tem gado o Benio Daríus. Se o Charles venceu o Islama Racheve e continuar campeão, eu acho que o Habib volta a lutar. Cobrem o Carrano depois. Tomara, cara. Tomara. O moleque é... Pô, ele é muito sinistro, cara. O cara é muito brabo. Carrano, por favor, seus dois centavos sobre o Charlinho ser um lutador lendário. Quem imaginava isso, né? Uns cinco aninhos, né? Como é que pode mudar? Cara, eu tava olhando aqui as dez primeiras lutas do Charles no UFC. Ele tá com vinte e nove lutas, se eu não me engano, né? Na organização. As dez primeiras lutas dele foram cinco vitórias, quatro derrotas e um no contest. Ou seja, ele tava 50% de vitórias só. As últimas dez, dez vitórias. E é uma virada de carreira, assim, absolutamente impressionante. Eu tenho acompanhado, principalmente, assim, o pessoal da imprensa americana que torcia, né? muito nariz quando o assunto era o Charles. Pessoal falando, olha, gente, não dá mesmo, assim, a gente tem que botar as barbas de molho aqui e reconhecer todo o mérito desse cara, porque a gente tem buscado histórias fantásticas aí em caras que estão chegando ou, às vezes, caras que estão dando uma volta por cima, mas essa história tá aí, ó, ela tá acontecendo, né, na nossa frente. É algo surreal que tem feito o Charles Oliveira e mostra um poder, acho que uma resiliência, um poder de recuperação de uma carreira, né? Ele é um cara que chegou muito jovem, teve tempo pra poder maturar e aprendeu muito. Isso, acho que é o fundamental. Aquele Charles que chegou no UFC é muito diferente do atleta que ele é hoje. Muito. E vou falar uma coisa aqui que pouco se fala, tá? Pouco se dá o mérito do Diego Lima nessa história, porque pegou um Charles que era... sofria muito pra bater 66 quilos, ficava muito frágil com meia-meia, era muito fraco, que eu digo assim, muito leve, pouco músculo pra lutar com os caras de 70 quilos, sentia muito o tranco com os caras mais fortes, mais pesados. Pegou o Charles e falou, cara, vamos pra 70, vamos fazer um trabalho forte de ganho de massa, você vai ficar consistente nessa categoria de cima. E mudou a carreira do cara e tá colhendo os louros hoje. Então, o grande responsável disso, claro, é o Charles por todo o querer, né? Estar onde está, mas o Diego Lima que foi fundamental nessa caminhada. Quando o Diego abraçou... Esse intercâmbio dele, né? Ele era da Macaco Goutinho, né? Esse intercâmbio dele com a chutebox do Diego Lima lá em São Paulo. Primeiro que mudou muito a forma como ele se comportava em pé, que faz toda a diferença. A gente falou-se pouco disso, falou muito do jiu-jitsu, mas no primeiro round, ele por mais que tenha tomado ali vários sustos, né? Foi um primeiro round, cinco minutos de doideira absoluta, mas ele também, cara, tava conectando bem contra o Poirier. Não foi o suficiente, obviamente, o Poirier levou a vantagem, tá? Poderia ter, inclusive, ter nocauteado, se tivesse, às vezes, puxado o gatilho, conseguiu de alguma forma, mas ele tava fazendo uma luta, fazendo luta contra um cara que é pra muitos um dos melhores strikes, se não o melhor dessa categoria, sabe? É absurdo. É, ele mostrou que consegue trocar com qualquer um. Ele trocou. Essa é a troca. Troca, você dá e recebe. Ele trocou com o Chandler, sobreviveu. Venceu. Trocou com o Poirier, sobreviveu, venceu. Claro que se vai pegar um cara, um guete, por exemplo, da vida, eu acho que aí a gente já tem que ir pra outra estratégia. Também ficar nessa de se provar, querer provar queixo o tempo inteiro, pode trocar um pouquinho, mas vai pra dele pra pegar. Porque também se arriscar muito com o guete, pode ser prejuízo pra ele. Porque o cara bate que nem uma batida de carro, né, cara? Igual uma marreta ali naquela mão. É, e assim, uma coisa que eu gosto de lembrar é que a gente só não vai ver Charles e Habib porque o Habib tá aposentado. Se o Habib quiser voltar... Se o Habib ligar agora pro Dana White e falar eu quero lutar com o Charles, a próxima luta é Habib, Charles e P no C do Justin Gates. É simples assim, né? Então, de novo, o Charles tá aí pra gente descobrir. Quem não tá aí pra gente descobrir é exatamente o Habib. Mas deixa eu ler algumas opiniões aqui dos nossos membros do canal. Pedi sempre aquelas opiniões desassombradas sobre o UFC 269. Recebemos quase 150 mensagens aqui dos membros do canal. Então já peço desculpa que não vai dar pra ler todo mundo, mas separei algumas aqui. Como o Felipe Fernandes, a DeSânia definiu bem o que rolou com a Amanda. Panic Striking, né? O striking do pânico. Engoliu um ou outro golpe e começou a trocar de explicente, meio que como ousas. Acreditou demais que poderia resolver apenas com um golpe. É, eu falei um pouco isso na minha resenha também, né? Felipe Silva, só eu tive a impressão da Amanda perder o gás fácil no segundo round ou os 300 jabs abalaram ela. É isso, né? Que quando você tá abalada parece que você tá cansado, né? O Wagner Silva, acho que o Charlinhos venceu o adversário mais difícil da divisão. Pode ser que sim, né? Leonardo Sacre, o Charles é um cara muito bonzinho mesmo. Qualquer outro ia gritar um chupa no fim da luta pra todo mundo que duvidava dele. Verdade. Edson Bessa, Carrano, como foi dormir na casinha do cachorro por não fazer o que aposta que a Raíssa sugeriu? Você merece o abraço da cobrinha dessa vez. Explique, por favor. Eu postei no Twitter, né? Durante o evento. É que você tá silenciado pra mim. É, meteu o Domini Cruz mesmo, pô, né? Não dá. Não, é que a Raíssa, pô, ela tinha mandado e eu lembrei disso, eu printei e mandei lá a conversa nossa no WhatsApp. Ela tava na casa da família dela essa semana e ela me mandou uma mensagem, sei lá, quarta-feira, falando assim, bem, vamos apostar numa vitória da Juliana Peña? Falei, nem fudendo, você tá louco? Você aposta por acaso? Eu não aposto, né? Eu já falei isso algumas vezes. Sempre que o pessoal pede dica e tal, eu falei, pô, tu aposta? Não vamos, não. Ela, pô, vai que dá uma merda. Eu falei, se der uma merda, foda-se, não vamos apostar. E aí depois, ela me mandou uma mensagem extremamente carinhosa que se eu falar aqui vai desmonetizar o podcast, falando, e aí, seu idiota, eu não falei pra apostar e tal. E aí eu compartilhei isso e fui lembrado várias vezes. Mas eu falei com o pessoal também que tá tranquilo, casamento é isso, essa vai ser só mais uma na série das decisões estúpidas que eu tomei. Então assim, vai se somar a umas 30 coisas que são jogadas na minha cara diariamente. Então não tô preocupado com isso novo. Tem muita coisa sendo jogada na tua cara, Carrano? Que isso, né? O Rick Matias, Charles pode enfileirar todo o top 15, lutas duras, vai ser apertado, sofrer, mas pode. Opinião impopular, Rafael dos Anjos é o pior encaixe pra ele. Rafael dos Anjos tá ali, né? Tá vivo. Gadelha Jr., Charles é o maior peso leve da história brasileira, levando-se em consideração o nível de enfrentamento principalmente. Eu não concordo ainda com essa frase, tá? Porque o Rafael dos Anjos, de novo, ele também tem uma defesa de cinturão no peso leve, ele venceu o Donald Cerrone pra época dele, né? Vamos dizer que o Rafael dos Anjos é de uma geração anterior, né? Ele venceu todos os grandes nomes da geração. Ele venceu o Ben Henderson, o Donald Cerrone, Anthony Petsch, Nate Diaz, depois subiu, venceu o Kevin Lee, venceu o Rob Loller. Ok, peso leve, né? Mas eu não sei se dá pra dizer ainda que a trajetória do Charles no peso leve é superior à dos Anjos. O que vocês acham? É uma dúvida minha, não sei. É, cara, difícil, eu acho que tá num território que qualquer coisa que você vale. Olha só, é porque a gente tá olhando pra trás e tá dizendo, ah, o Ben Henderson, final de carreira, Donald Cerrone, final de carreira, Anthony Petsch não ganha mais de ninguém, Nate Diaz, nem se fala. Só que na época, esses eram os tops, né? Deixa eu puxar aqui a cartinha da historiografia e dizer o seguinte, vamos esperar pra ver qual vai ser a trajetória completa do Charles, que aí fica mais fácil da gente, porque por hora também é isso, assim. E do Rafael, quem quer que o Rafael não chega de novo? Exatamente. É difícil, né, fazer essa comparação. E eu acho assim, que se você for falar assim, ah, beleza, considera só o que foi feito pelo Rafael e o que foi feito até o momento pelo Charles. Tá numa zona ali que vale qual é a sua resposta. Gabriel Terenzi, por aí, foi um dos melhores pesos leves, mas não será campeão. Divisão muito povoada pra escalar de novo. É, a notícia triste é o Porier, né? Que, pô, o coração quebrado, né? Imagina o cara. Ele disse na coletiva de empreendedor o seguinte, eu acho que eu tenho tempo e qualidade técnica pra tentar escalar de novo essa montanha. A questão é que eu não sei se quero. É, pois é. Duro, né? Ele já tava cansado, né, do game todo, das entrevistas, de tudo. Ele falou que gosta de sair na porrada, mas todo o restante ele não curte. E olha que coisa, né? O cara foi finalizado da mesma forma, né? Pela segunda vez. Mesmo round. E, André, eu te pergunto, uma dúvida que o Porier vai ter pelo resto da vida dele é que se ele não tivesse pego a luta pelo dinheiro com o McGregor, ele poderia ter sido o campeão do mundo? Ah, nunca saberemos, né? É uma dúvida que vai corroer ele, né? Porque é ok. O que é mais importante? Ele ganhou, pô, ele faturou alguns milhões, né? O futuro da família dele tá garantido. Mas ele não vestiu o cinturão e talvez não vai, né? É, mas aí eu acho que o cara vai olhar pro lado, vai olhar assim, vai ver, ó, uma Lamborghini na garagem. Vai olhar, limpa o choro com nota de 100, né? É, vai chegar o choro, vai ler o lenço dele, vai ser um Benjamin Franklin lá. Então, sim. Rony Lussari, vocês acreditam que o Charles já se provou e vale a pena ele deixar um pouco mais de tempo ao inglês entendimento do business? Pois é, Rony, isso é uma coisa que eu tava pensando, né? Agora o dinheiro vai entrar forte pro Charles. Ele pode expandir a equipe dele. e assim, quanto mais ele investir em falar inglês, em fazer o lado promocional e é mais anunciante, mais gente assistindo, mais consumidor, mais a bolsa dele cresce. É uma coisa que seria interessante dele parar pensar a partir de agora, né? É, e aqui muitas críticas à Amanda Nunes, né? o Elvison Fernandes, a Amanda começou a tirar a luva antes mesmo de dar os três tapinhas pra você ver que ela esqueceu a vontade em casa. Gente dizendo que, gente dizendo que ela apostou a bolsa dela na Juliana Penha e faturou, esse tipo de coisa, né? É normal também da torcida, né? Não tem jeito. Ainda mais se você apostou na Amanda, né? Aí que vem o, a vontade, né? A única forma é se vingar através das redes sociais. Pra terminar aqui, o Flávio Barberino. Pra Charles ser o melhor peso leve de todos os tempos, é preciso que o Renato não diga que ele será. Legal, eu também tô ficando com uma fama de língua de sepultura, né, Carrano? Muito injusto, inclusive, né? Muito injusto. Eu tentei te ajudar no final de semana, não sei se você viu, né? Eu até, eu twittei no primeiro round e eu falei assim, pô, já que a Amanda é inzicável, tá com cara de que a Juliana Penha não vai aguentar, não. E aí, imediatamente, a primeira mensagem foi muito vista, mas a segunda nem tanto. Eu respondi embaixo, falei, ó, antes que vocês venham me xingar, eu tô só testando um negócio aqui. E meu teste, obviamente, funcionou. O experimento científico funcionou. E aí, fiquei, acabei roubando um pouco de você essa peste, tentando dar uma contribuição também, que você tá muito acostumado, né, Renata, a ser quem causa esses desastres e aí um pouquinho também. Acho que é bom a gente compartilhar esse fardo. Exatamente. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. Quero saber se temos o abraço da cobrinha. Aliás, o que não faltam são candidatos ao abraço da cobrinha essa semana, né? É uma semana bem concorrida no quesito abraço da cobrinha. Eu vou deixar um aqui expresso de um assunto que a gente já chegou a comentar que não tem jeito da Priscila Cachoeira, né? Que aquele movimento realmente algo digno de abraço da cobrinha não ficou legal e, inclusive, pode acabar complicando bastante a vida dela. Mas, pra mim, nada vence o nosso digníssimo Oscar do MMA, o famoso World MMA Awards, que, nesse final de semana, além de surpreendentes eleições como Organização do Ano, UFC, teve a incrível sacada de premiar Herb Dean como o melhor hábito de MMA do mundo em 2021. E aí, bicho? Eu não vou falar nada, Renato, porque, assim, a minha vontade é de postar um print do meu inbox do Instagram todo final de semana que é o pessoal falando assim, bicho, abraça a cobrinha pro Herb Dean, não é possível. Tanto que eu já falei várias vezes aqui que, pô, tem que criar um quadro pro cara, porque de tanto que as pessoas pedem. E ele ser premiado com esse Oscar do MMA, que é o World MMA Awards, diz mais sobre a premiação do que necessariamente sobre o Herb Dean. Meu querido André, um grande abraço pra você. Quero saber também se temos o abraço do Pachequinho essa semana. Temos? Claro que temos, né? Eu poderia dar o abraço do Pachequinho aqui pro Charles do Bronx, né? Que brilhou. Mas eu vou dar pro André Sergipano, cara. André Sergipano que, pô, tá muito bem nessa categoria de peso. Um cara grande pra caramba, um cara forte, um cara que começou lutando nos eventos nacionais, acompanha a carreira dele já tem um bom tempo, já o vi treinando lá na Tatá Fatima, já treinei com ele lá e a rapaziada. Finalizou? Não, treina e não se comenta. Comenta a treina aí, pô. Treina e não se comenta. Peguei ele no Arminote. Você quer que eu fale? Você quer que eu fale igual o Daniel Sarafian? Peguei ele no Arminote. Pô, fala sério. Então, cara, é um moleque que tá na estrada aí um tempão, funcionário, muito batalhador, super humilde, e merece estar onde está. Já são oito vitórias seguidas, a quarta dele na organização. O cara que tá chegando, tá chegando devagar, tá chegando na dele, na maciota, mas eu acredito que desses quatro aí que a gente conversou, né? Pô, do Gregory, do Blindado, o Sergipano é um dos que eu destaco mais, assim, porque é muito completo, muito experiente. Então, vai pra ele o abraço do Pachequinho dessa semana. E o abraço do membro dessa semana vai pro Samuel Ferraz, que fez aniversário numa sexta dessas que passou aí. Como eu estive, né, em viagem, né, que vocês sabem que quando eu tenho uma folga durante a semana, eu procuro dar alguns passeios com a minha família, né? Eu fico fora de algumas edições do podcast. E agora você tem camisas do sexto round pra exibir por aí também? Pois é, rapaz. Agora eu tô bem trajado. Agora eu vou poder tirar foto lá no Caribe, né, nos locais, assim, do mundo que eu frequento, né, no High Society, Devil Hills, com a camisa do sexto round. Então, ó, Samuel Ferraz, um abraço pra você. Obrigado pela audiência de sempre. E aproveitar, vou estender aqui um abraço pra todo mundo que tá ligado com a gente. Lembrar que sabadão tem o último UFC do ano, né, Derek Lewis contra o Chris Dalcaus. Tem um bom evento aí pra todos os atletas envolvidos no sábado que vem. Um beijo pra você, Renato Carrano, e até 2022, talvez. Um grande abraço a todos, meus queridos. E, claro, vocês podem escutar o podcast sexto round no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. Agradecendo sempre aí a presença de vocês e até uma próxima edição. Tchau, tchau.